Oi, amados, que bom que vocês estão participando da nossa rede de felicidade. Estou adorando as perguntas. Hoje eu vou responder a Patrícia, Daniel, a Jussara e o Roberto. Eles fizeram perguntas mais ou menos parecidas, dizendo que o que dizer, o que fazer para alguém que parece que não vê encanto em nada, não vê beleza em nada, transforma tudo num problema, numa tragédia, aquelas pessoas que têm um sentimento negativo no dia a dia. Em primeiro lugar, não deixar essas pessoas te influenciarem, porque pode ser contagioso. Energia ruim seca a planta, então não permita que aquilo invada a sua vida, contamine o seu dia a dia, influencie seu modo de ver. Existe muita beleza no mundo, sim. Existe, assim, uma infinidade de coisas maravilhosas acontecendo. A terra brota, frutas, flores, verduras. O dia a dia, assim, é cheio de elementos mágicos, bonitos, na natureza. É claro, existe muita maldade, existe muito problema, existem tragédias, existem dramas. Mas essa é a parte da distorção, esse é o lado das coisas que, por várias razões, elas chegam num ponto negativo, mas elas não são a verdadeira natureza do ser humano, nem a verdadeira origem do nosso mundo, nem a finalidade da gente passando por essa vida. Então, eu acho que a melhor maneira de influenciar essas pessoas, também com uma certa paciência, de aos poucos, mostrar para elas um outro lado. Porque eu acredito que quando a pessoa está, assim, tão envolvida em ver o lado negativo, ela esquece, simplesmente ela esquece de si mesma, da divindade que mora dentro dela, do bem que a vida lhe faz, porque ela está viva, ela tem tudo, e problemas a gente resolve, todos nós resolvemos. Então, assim, é o contrário, vamos influenciar para o bem, vamos mostrar a beleza mesmo para quem não a vê.